O cobrador Rodrigo Andrade de Almeida, de 32 anos, foi detido depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima, dizendo que ele estava trabalhando armado. Rodrigo já tem passagem pela justiça por embriaguez ao volante. Os militares conseguiram abordá-lo no bairro de Fátima, no início da tarde de ontem. A PM parou o coletivo onde o Rodrigo estava e encontrou o revólver depois de uma revista. Foi perguntado ao cobrador antes de qualquer ação policial se ele estaria em posse dessa arma de fogo. Ele alegou que não, mas realizamos a busca e a busca pessoal no mesmo e foi encontrado dentro de uma bolsa, uma espécie de pochete, um revólver calibre .38 contendo seis munições intactas. Rodrigo alegou que estava com a arma porque teria sido ameaçado. Ele confessou à PM que tinha mais munições em casa, no bairro Nova Carapina 1, na Serra, e levou os militares até a residência. Quando as viaturas da polícia militar chegaram na rua onde Rodrigo mora, se depararam com um veículo. Dentro do carro estavam quatro homens, que se assustaram quando avistaram as viaturas. Os homens saíram correndo e deixaram o carro com as portas abertas. Os policiais militares foram atrás. Os suspeitos tentaram fugir por um beco. Houve uma intensa troca de tiros. Dois homens acabaram baleados. Um morreu ainda no local. O homem que morreu não foi identificado. Com ele, a PM encontrou o revólver calibre .38. A segunda vítima é Wanderson Lacerda dos Santos, de 26 anos, que foi atingido no braço direito e socorrido para o hospital Jaime Santos Neves. Ele também estava com o revólver calibre .38. O estado de saúde dele é estável. Dois criminosos conseguiram fugir. O tiroteio assustou os moradores de Nova Carapina 1. O clima de tensão se instaurou pela rua. Todos queriam entender o que estava acontecendo e acompanharam o trabalho da polícia que cercou o bairro. O veículo onde os bandidos estavam foi abandonado. O carro com placas de pinheiros era roubado. Ao todo, três armas foram apreendidas. Em um primeiro momento, não há indícios de que o cobrador tenha ligação com os criminosos que trocaram tiros com o APM. Mas o caso vai ser investigado. Em um primeiro momento, são duas ocorrências distintas. Porém, pela proximidade do veículo à residência que a gente chegou e pela coincidência, acredito que uma investigação será feita para poder apurar o caso. O que é o caso?